Pasta de amendoim caseira que eu só gastei 5 conto pra fazer tudo isso aí, sério, você nunca mais vai comprar aquelas caras. Primeiro eu comprei um amendoim cru e coloquei em uma forma que todos ficaram em contato com o fundo, isso é muito importante. E deixei uns 20 minutos a 200 graus no forno até ficarem torradinhos. Agora a gente vai precisar tirar as cascas dele, então você pega um pano de prato e faz o mostrando vídeo. Fecha e vai apertando, depois tira, coloca os que sobraram, faz o mesmo processo e depois seleciona aqueles que ficaram com a casquinha ainda, beleza? Talvez você me ache até meio maluco, mas eu usei um secador pra tirar as que sobraram. Depois disso a gente vai fazer o seguinte, você coloca no seu processador e você vai ver a mágica acontecendo. Se o seu forno igual o meu, você vai precisar ficar desgrudando das bordas e aí é só deixar uns 5 minutos mais ou menos que ele vai virar uma pasta incrivelmente gostosa. Sério, vale muito a pena.